Estamos de volta Agora com Paulo Matias e Paulinha Carvalho Assiste o primeiro programa que tá bom demais também É isso, muito assunto e agora vamos continuar Vamos continuar Um dos assuntos, vamos lá Vamos direto com o primeiro quadro O Guizo, veio esses tempos pra mim Falando que ele gosta muito do assunto família Ele gosta muito do assunto familiar Pais e filhos Acho que é meio que essa parada que você gostaria de conversar Então, a gente entra no nosso primeiro quadro Que é o Dei um suco pro meu filho, mas ele não gostou E sobre o que é? Família, filho E família e filho Muitas vezes vocês acham que os filhos vão gostar Daquilo que vocês gostam Exatamente Eles não correspondem da maneira que a gente esperava Não sei se vocês já se viram em alguma situação Parecida com essa Já aconteceu com vocês? Criarem alguma expectativa que não foi correspondida? Acho que com você talvez tenha sido mais fácil, né? Porque eles são mais velhos, né? E hoje estamos aqui com um livro muito especial, tá? Da nossa amiga Prisquila, que mandou pra gente Tá até autografado aqui Não sei se dá pra ler direito, mas tá para suco Olha aí, ganhamos um presentinho E ela me mandou aqui um resuminho, tá? Eu não vou contar spoiler, mas eu vou te deixar com vontade de ler Almas Perdidas é um livro de distopia, fantasia, aventura e romance Sobre três esquadrões e seus jovens líderes Que lutam com ferro e sangue pelo poder de sua nação Cheio de reviravoltas, segredos, romances e referências musicais O livro é focado nos três comandantes Dean, Nash e Nix E como seus ideais São postos à prova pela guerra Então, um livro sobre romance É um romance E se você quer comprar Se você quer ler Você pode comprar tanto com a Prisquila Mas também pode ir nas lojas Sim, já tá em livraria, tá? Se você conhece a Livraria da Vila A Livraria Martins Fontes Tá por lá E também você pode comprar online pela editora Visseu, tá bom? Então, um abraço, um beijo e um queijo E vamos continuar Então, eu acho que esse é o grande desafio De qualquer mãe e pai Que é tentar não se espelhar No que você gostaria E projetar isso no seu filho Eu costumo não criar esse tipo de expectativa Porque eu acho que não é bom pra você Que você fica decepcionado E também não é bom pro seu filho Porque ele é um indivíduo Que ele também vai descobrir das coisas que ele gosta Mas, obviamente, que você quer que seu filho goste de coisas que você também gosta Você gosta de música Você quer que seu filho goste de música E, às vezes, ele não vai gostar, entendeu? Acho que isso é a coisa mais comum que tem Mas eu acho o maior É um dos maiores erros De pai e mãe É isso É querer projetar no filho Ou aquilo que você um dia gostaria de ter sido Ou o que você acha que é o melhor Porque cada criancinha Eles já vêm com chip, entendeu? Do jeitinho deles e tal Você pode ir dando assim Um ambiente O chip foi penetrado na vacina, né, Paulo? Sim E antes de criar jacaré Foi Eu me lembro dessa Eles vêm Eles vêm Eles vêm com um jeito deles, entendeu? Você pode criar um ambiente Sabe assim? Você quer que seu filho não tome refrigerante Você pode não comprar Você pode evitar Mas, gente Se eventualmente Ele tomar a pó do refrigerante e gostar Esse cara aqui não toma refrigerante Ah, mas não é nada Mas já tem quanto tempo isso aí? Ah, sei lá, uns 5 anos Não, ou depois para Mas tô querendo dizer Você pode fazer o máximo Pra conduzir algumas situações Ou até impor Claro Que você aprenda a fazer piano Toque piano E isso pode dar certo Ou muito errado, entendeu? Se o filho pode acabar odiando Então, assim É comum Eu procuro não Fazer isso Não projetar as coisas que eu gosto E que eu quero Para os meus filhos É, eu acho que Essa questão da Você projetar Algo que você quer No seu filho Ele parte de um pressuposto Muito equivocado, né? E eu acho que é um negócio Meio de você Esconder um pouco Da sua frustração E tentar colocar A sua frustração Num outro ser humano Do tipo Olha, eu não consegui Isso pra mim Mas ela tem que conseguir É uma coisa meio do tipo Não é da criança isso É seu, né? É uma extensão sua Fazer da criança Então, eu acho que isso que a Paula Falou é muito importante É um cuidado Que é um cuidado Que quem tem filho Precisa ter Justamente de Olha, as minhas aflições E as minhas carências Não podem ser depositadas Nos meus filhos Na minha filha De jeito nenhum Então é Mas é um exercício isso Não é uma coisa do tipo Apertar um botão Vai lá Ah, realmente não vou fazer Então, por exemplo Isso aconteceu recentemente comigo De eu colocá-la numa Aula de música Que eu achava Que era importante Que ela Porque ela não gostou Ela não gostou Pelo papai Eu não gosto E tudo bem E isso gerou um pouco De frustração Pra mim, né? Do tipo Poxa, como assim? Poxa, que legal Tô dando uma oportunidade Como você não gostou de música? A música é maravilhosa Aí começa uma série De outros pensamentos Do tipo Pô, mas Música é importante Pra formação Tem que fazer Mesmo se ela não gostar E você começa a ficar Numa coisa meio Meio de dúvida Porque também você não pode fazer Só o que a criança gostar Não é assim que se faz A educação É uma orquestra Que precisa acontecer ali O negócio Precisa ter um certo equilíbrio Então é muito difícil Você não deve estar entendendo Porra nenhuma Que eu tô falando Não, claro que a gente tá Eu tô entendendo Eu tô entendendo do outro lado Na verdade Porque quando eu era pequeno Eu tenho até uma foto ali Meu avô Ele Com todos os netos Tirou uma foto Icônica da família Que é ele colocando O neto em cima De uma bola de futebol E segurando Ele jamais queria Imagina a vontade Do neto E eu tô ali E eu acabei Fazendo cinema Tá aí Tá aí Mas o meu avô Ele tem muito orgulho Disso Inclusive Mas ele pegou É muito louco Porque ele falou Ah, eu coloquei ali Coloquei os meus netos Em cima da bola Pra ver se algum ficava É muito legal isso Mas eles não tiveram isso Que você tá falando De pegar e falar Não, mas tem que fazer Que nem Tem muito pai que fala isso Tem que fazer um esporte Tem que fazer Tem que fazer Não tem como E tem muita gente Que pega e fala Meu, eu Eu já ouvi gente falar isso Eu não gosto de fazer exercício Eu não gosto disso Eu me exercito Eu exercito no meu cérebro É outra parada Eu, no meu caso Eu gosto muito de vôlei Mas aí foi outra parada Eu que descobri Eu que peguei e falei Eu quero ir atrás Mas nesse caso Tem que fazer sim Um esporte Eu acho É, eu também acho Porque tem que fazer Um esporte Não é por nada não Não é por frustração minha De ser atleta Nem nada Mas porque Todo mundo tem Não, gente O sedentarismo aumenta Aí vários índices De doença E tudo Aí é uma coisa assim De saúde, eu acho Não é uma coisa de Tudo bem Você não precisa ser Um atleta de elite Aí já tem pai frustrado Do que quer a criança Seja um pia de natação Bota sete vezes por semana Mas o mínimo Tem que ter Tem que ter É que nem a alimentação É o que o Paulo falou Você também não pode Deixar a criança Pristar E só faz o que quer Você vira funcionário Do filho Entendeu Tem que ficar ligado O que que é O normal O bem estar E o que é Uma frustração sua Você tá querendo Incutir ali Naquela criança Entendeu E de alimentação Tem também Mães que são Extremamente rigorosas Por exemplo Ou pais que são rigorosos Que são tipo assim Não Meu filho não come Porcaria Meu filho não come doce E aí cara É batata É o fantástico A fábrica de chocolate Eu não lembro Se é essa história É que o pai dele Era dentista Ele falava Você não pode comer doce Ele ficou puto Saiu de casa E fez uma fábrica de chocolate Ah então É isso Então tipo assim É clássico Que a criança se rebele Quando o pai Menos esperar Ela vai estar Debaixo da mesa Comendo brigadeiro Um atrás do outro Entendeu No aniversário Eu também acho isso Mas você sabe que Eu acho que é assim Eu tenho essa teoria Eu acho que a gente Tem que educar Para o melhor Quando uma mãe Não quer dar doce Para uma criança De dois anos Por exemplo Eu acho que ela tem Toda razão Se dá para não dar Se ela pode ter Uma alimentação Mais saudável Enquanto a criança Enfim Não tem amiguinho Repertório Não sabe Não tem acesso É bom É bom que faça isso Porque cientificamente Já sabe Que amplia O paladar Da criança Que cria Algumas memórias Que vão ser importantes Para que quando Ela for Tomar as decisões Dela mais para frente Ela tenha Uma alimentação Mais saudável Então A primeira infância É o momento Mais especial Que um pai tem Para educar um filho As pessoas Às vezes Negligenciam Esse momento É quando você Realmente tem gerência E consegue trazer Algumas coisas Que na adolescência O filho vai mandar Para aquele lugar Ele vai comer doce Ele vai querer comer mac Ele vai dormir tarde Ele vai transgredir Porque ele vai querer Ser igual aos amigos Não vai querer Ser igual aos pais Ele vai querer Achar a sua identidade Própria Só que depois Que ele passar Dessa fase Que ele já Se entender Como um indivíduo Ele perceber Que ele já é Uma pessoa Ele também Vai se lembrar De muita coisa Que veio antes disso Você entendeu Todo mundo Vai viver Uma época rebelde E de renegar Sabe Se sua mãe É muito religiosa De repente Vai falar Que você é do demônio Vai falar Que você é ateu Só que depois Na vida Com o amadurecer Da vida Muito do que você Viveu ali atrás Muito do que Seu pai fez Para você Que você achava ruim Você também Vai repensar E como maduro Como adulto Você vai viver Um pouco dessas coisas Que você teve Então Essa lógica também De ah Deixa o pai Também não adianta Ser muito assim Eu acho que tudo bem Mas é um jeito também De você educar Enquanto você pode Só não acho legal O que o Paulo falou Que é a coisa Da nossa frustração Do nosso íntimo Das nossas coisas Mas no sentido De educar De promover saúde Sabe Isso é importante Acolhimento Coisas que a criança Precisa Acho que tem que fazer Tudo isso O máximo que a gente sabe Da ciência Da psicologia A gente tem que tentar Entregar isso Para os nossos filhos Agora Vai ter essa época De mandar todo mundo Para aquele lugar Para todo mundo Entendeu Só que depois Todo mundo amadurece E isso é uma construção É uma pedrinha Por vez Mesmo que lá na frente Destrua um pouquinho Teve todo um fundamento Toda uma presença Mesmo você achando chato Mas teve alguma coisa Eu acho que tem um ponto Paulinha Vou discordar de você Querida Vai Briga Sabe por que? Porque é o seguinte Eu acho Que tem muito pai E muita mãe Que gosta de jogar Um monte de regra Para os seus filhos Ah tem Tem Só que Os mesmos não comprem Ah hipocrisia Então por exemplo Ele fala isso muito Então por exemplo Ele fala Então por exemplo Ah não vai comer chocolate Aí quando você vai ver O pai e a mãe De madrugada Vai lá Da gelada A coisa que eu acho que é assim Eu acho assim Eu sou hipócrita Tá ok Eu sou assim ó Come sorvete Por exemplo Eu adoro sorvete Eu falo Toma sorvete Mas não tome esse sorvete merda Que é só gordura hidrogenada Vamos ler o rótulo Comprar o sorvete bom Tipo o Hagen Dá um bom Entendeu Que é sorvete Mas deixa eu te fazer uma pergunta E come Agora não vai comer todo dia Não precisa comer um pote inteiro Mas e quando o pai Toma sorvete merda Então Aí não dá Eu não faço isso Eu falo Eu falo Meus filhos Ó eu vou te falar Eles até estão com um pouco de sobrepeso Depois da pandemia e tudo Não tô nem aí Acho que é do jogo Vamos lá Mas o que eu falo pra eles Quer comer Vamos ler o rótulo Ler e ver se é a lista Alimento Se for alimento Pode comer Se tiver um monte de palavra Que você não sabe o que é A probabilidade de ser Ultra industrializado Lê aí na internet Eles leem tudo As crianças também não sabem São espertos Falam Lê aí Doritos Vê se é legal pra saúde Lê Procura você Procura saber Não é Não é legal Dá pra comprar um outro negócio Que é feito artesanalmente Que não tem um monte de químico E que Tudo bem Você pode achar que não é o mesmo gosto Mas é mais saudável Você pode comer Então assim Não é que nunca vai comer Doritos É óbvio que vai comer Doritos Entendeu Só que não precisa comprar 50 sacos E esse ser seu lanche Todo dia Mas e se o pai compra 50 sacos Aí o pai é perdido Meu Você faz isso Paulinho Não é uma confissão Não vamos falar sobre isso Próxima pauta Queridão Eu vou cuidar da alimentação Mas por exemplo Fabiola Fabiola Meu Deus Só pra comentar também Eu tava conversando com uma amiga Que é professora E ela tá fazendo TCC Sobre alimentação Nas escolas E eu fico pensando Tipo assim Às vezes na cantina Tem o lanche natural E tem Ninguém quer E tem sei lá Uma bolacha Oreo Super empacotada Com design pensado Com cor Pra chamar a atenção da criança Enquanto o lanche natural Não tem o mínimo do marketing Tá embalado num plástico A natureza tentou Colocar uma corzinha nas frutas lá Ah mas mano Cara Tem que ter um suco bom né Tem que Tem que Tem que ensinar a criança A ela mesma descobrir As coisas que ela pode comer Que são legais Entendeu E fazer as trocas pequenas Quando dá É isso Tipo putz Isso aí é muito ruim Pra você comer Vamos achar uma outra coisa Que seja menos Ruim Ou legal De repente você acha Uma coisa que é legal Entendeu Que você vai gostar pra caramba Vamos comprar isso Só que é caro viu Tudo que é bom É caro Tudo que é essas coisas Trash É um real O resto é dez É verdade É assim a vida O Trento é baratinho E é o melhor chocolate do mundo É Deve ser feito De tudo menos chocolate Deve ter setenta coisas químicas Menos chocolate É o que menos Trento Vem com nós Então É Um outro assunto interessante também Dentro dessa pauta de filhos Eu vivo conversando com os meus pais Que é assim Pai Quando tem uma criança Você tá sei lá Num ambiente público Shopping Praça de alimentação Aí a criança começa a chorar E dá chileque Porque ela quer alguma coisa O que fazer Nesse momento Tipo assim Cada pai tem a sua resposta Ali na hora Mas tá Chamando a atenção de todo mundo Tá todo mundo incomodado Todo mundo quer que aquela criança Desapareça O que você faz Eu acho assim Eu acho que eu sei O que não fazer Nessa hora Que infelizmente Eu já vi muitos pais Fazendo isso E assim É Eu acho que não resolve nada Que é o uso da violência Tem muitos pais que usam a violência Nesse momento Que pega pelo braço Puxa Dá um safanão Bate Eu nunca fui muito adepto disso Porque eu acho que isso não resolve o problema Pelo contrário Eu acho que ele cria outros problemas Mas eu acho que talvez uma postura Que tenha que ter É de exercer uma paciência absurda E você reiterar a sua autoridade Eu acho que pai e mãe São autoridades Precisam ser autoridades Precisam ter algum tipo de poder de comando Ali na história Senão a relação Ela fica Eu acho que desequilibrada Entendeu E quando a Lelê No meu caso Ela faz esse tipo de birra Que é natural Pega Se joga Grita Isso é normal Mas eu acho que Se você desde o início Começa um processo De conversa De diálogo De você deixar a criança Chorar E ela perceber Que isso não resolve Porque esse é um problema sério Da criança Chorar Você resolver Opa O comando que você deu O símbolo que você transmitiu Para ela É chorou Ganhou Esse comando Você não pode De jeito nenhum Então se ela está chorando Ela não pode ter a demanda Resolvida Quando obviamente São questões de birra A gente detecta Agora se a criança chora Machucou Você tem que atender rapidamente Lógico É que nem cachorro É que nem cachorro Pelo amor de Deus Não Estou falando de birra Ele está falando Que é quem nem cachorro Tem que falar Não Estou falando de birra Foi lá Fez no lugar certo Toma recompensa Não é isso Sabe o que é O que o Paulo falou Ele tem razão E aí tem Às vezes a pessoa fala Nossa Disciplina Então é Sabe Ser duro com a criança Não é isso Normalmente Quando a criança faz birra É um combo Muito raramente É só porque ela decidiu Que ela quer alguma coisa Normalmente tem sono Fome Tem vários fatores Que influenciam Está cansada Tem muita coisa Nunca é assim Agora eu resolvi Que eu quero isso Começa a chorar Dá um puta escândalo aqui Normalmente É multifatorial Tem muita coisa acontecendo Então tem várias estratégias Que são disciplina No sentido de que você Não vai comprar o brinquedo Mas que não são duras também Quer te falar Filho Mas vem cá Mas vem aqui no colo da mamãe Nós vamos conversar Olha Toma uma água Tem que ter paciência Calma Mas que que você está Coisa Mas que coisa Mas sabe Hoje não é dia É óbvio que também Cada criança tem umidade Gente Criança de um ano e pouco Nem adianta Você entrar nesse melelê Entendeu Não adianta Porque é um ano Entendeu Está cansada Está com choro Fez xixi Tem alguma coisa ali Você tem que Meio que olhar tudo E falar O que está acontecendo Ela está com sono Ela está cansada A gente tem que ir embora Do shopping Na verdade é essa Ou Paulinha Ou pôr num carrinho Ou vai dar uma naninha Ou é um mamazinho Então assim Você tem que usar Da leitura do momento Sair também Se você está estressado Às vezes O que acontece O pai está estressado Não consegue lidar Não consegue nem ver Porque tem mãe Que às vezes está sobrecarregada Mas se você Paga o lanche Compra coisa Tem que lembrar o mercado Pega a criança Se você analisar Por exemplo Uma criança que faz birra Ela tem os seus 2, 3, 4 anos Vai Até aí tudo bem Agora uma criança Que faz birra Com seus 8, 9 anos Isso é falha Da criação dos pais Porque por exemplo Se eu analisar As birras Da minha filha De 2 anos pra cá Elas melhoraram absurdamente Absurdamente Ela tem feito poucas Porque eu acho que Esse é um processo Quero enxergar as negociações É um processo Não, mas birra Mas birra que eu estou me referindo É, não é esse tipo de birra No shopping No lugar público Tem criança que faz escândalo Faz escândalo Não, criança mais velha Entendeu? Faz escândalo Você paca no chão assim Tipo, escândalo Eu acho que sempre Quem nem se fala Ah, as pessoas estão incomodadas Mano, os incomodados Que se retirem Lamento A sociedade Ela é feita assim Nasce a criança Ela vira adulto Se você está incomodado Com criança, gente Lamento, entendeu? Tipo, foda-se Numa boa Quem se incomoda Mas quem não tem criança É isso, cara O mundo é assim A humanidade tem criança Saca, um problema com criança Paciência, entendeu? Criança que chora no avião Ai, que saco Mano Foda-se No avião Dói o ouvido da criança A criança está incomodada Você acha que a mãe Quer que a criança chore? Você acha que a mãe E o pai Acham do caralho Aquela criança que está lá Quatro horas chorando A mãe, normalmente Já está seis mil dias Sem dormir Já pode até te contar Exatamente Está tipo, fodida O pai está, meu Morto, estressado A criança chorando Porque deu uma dor de ouvido No avião Que dá para adulto Para todo mundo Todo mundo sabe Tem gente que tem medo Um monte de coisa Que acontece em avião E o cara Ai, meu Deus Essa criança Insuportável Ah, mano Sabe Criança Faz parte da sociedade Lide com isso Meu bem Você foi criança Um dia Sua mãe já passou Essa vergonha Se liga Cresce e aparece Entendeu? Eu acho muito chato Gente Que faz malcriação Para criança Já fizeram Para o meu filho Meu filho Uma vez Com dois anos A mulher virou Juro por Deus Do avião E tem uma bronca No meu próprio filho Eu fiquei atônita Você gosta de uma treta Não, eu falei Não estou acreditando Que essa mulher Virou aqui E começou a brigar Com meu filho De dois anos Tipo Pare de chorar E eu assim Eu fiquei tão atônita Que eu nem mandei A mulher Para aquele lugar Mas agora Estou mandando Senhora Você se lembra, né Porque, cara Tipo Aí eu falei Nossa, ele entendeu Tudo que você falou Dois anos, cara Você acha que ele entendeu Fique quieto Aqui no avião E todo mundo Gente, sabe Superem Crianças fazem birra A humanidade pode acabar Se elas não existirem Então, assim Né Querem ser igual O dinossauro Não tem mais ninguém Não Querem continuar aqui Destruindo o planeta Então deixa as crianças Meu Falou bonito, hein Paulinha Eu até botava em você Posso falar? Eu não gosto de gente Que recrimina a criança E mãe que está com criança Chorando Ou você ajuda Já pensou em ajudar Uma mãe Ou um pai Que está com Três crianças Sabe Na fila do negócio Para pagar Com sacola Você já tentou Ajudar uma pessoa Você está precisando De uma ajuda A senhora Quer que eu Leve para você Aqui a bandeja Enquanto a senhora Conforta aqui Essa criança Você já pensou Em ajudar? Não Você pensou em reclamar Reclamar Todo mundo quer Ajudar a mãe Que está na merda Ninguém quer Mas será que a mãe Não ficaria com medo? Sei lá Um oportunista Na nossa sociedade De merda Sim Só que eu vou te falar Uma coisa Na Islândia Sabe onde é que ficam Os bebês Quando a mãe Entra numa loja Na porta Num carrinho Sabe por quê? Porque a sociedade Inteira cuida Daquela criança Não é um bebê Da mãe É um bebê Da sociedade Ninguém vai fazer mal Para aquela criança Ninguém vai mexer Com aquele nenê Você entendeu? No Japão As criancinhas Vão fazer um monte De coisa Já viu? Não sei Que o bebê Que o bebê Fica aqui Não As criancinhas Pequenininhas Que fazem Pequenas tarefas No Japão Que eles usam Um identificador Um chapéuzinho Amarelo Por quê? Porque a sociedade Inteira Cuida daquela criança Porque ela está Aprendendo A fazer as coisas Ela está ganhando Autonomia E todo mundo Olha por aquela criança Diferente É? Pois é Aqui Você quer que a criança Calha a boca Que se foda Essa mãe desgraçada Que deixa essa criança chorar E aí você quer que dê certo Não vai dar Não vai dar A gente não acolhe A gente não vê A gente não olha A gente olha Você está querendo então Que os outros cuidem dos seus filhos É isso que você está propondo Eu não quero que cuidem Mas eu não quero Que me olhem feio Eu não estou mais Graças a Deus Eu já durmo há muito tempo Mas uma mãe com um bebezinho Uma mãe com um bebezinho De três anos Cara Está muito tempo sem dormir Está muito cansada Está fazendo jornada dupla Não está querendo Que o filho dela chore Num lugar Faça birra Gente Quem que quer Ninguém quer Então assim Cara Tenha um pouco de noção Sabe? Um pouco de respeito Saia um pouquinho do seu umbigo E se puder Dá uma ajudada Porque normalmente Essa mãe está com umas cinco sacolas Pode reparar Ela está Com uma sacola aqui Um monte de compra que ela teve que fazer A criança pendurada Um outro filho que saiu correndo É sempre assim E ninguém está nem aí Só estão assim Ai que criança Inconveniente O Gabrielzinho de regata vermelha Do carro Gente Ajudem as mães E olhem pelas crianças Como vocês gostariam De ter sido olhadas Quando vocês fizeram As suas birras Porque todo mundo aqui Já fez cocô Na fralda Já fez birra Entendeu? Todo mundo aqui Já chupou chupeta Não chupei não Chupou sim Não chupei Chupa até hoje Eu não chupo nada Vamos continuar Turma Vamos continuar Militei hein Pato bom Inclusive né Pô Tem uma tia minha Que tem três meninas E pô Uma Tinha uma Aí depois Passava dois anos Tinha outra Aí depois A vida inteira Né tia Um salve Pra você Você sabe muito bem Olha como que chama Tia Gabriela Gabriela Forte abraço Gabriela Isso aí meu Próximo quadro Tá Mas ó Pra esse próximo quadro Infelizmente A gente vai ter que se despedir Do Paulo aqui Que tá indo pra reunião Palmas pra ele É isso É isso Muito obrigado Obrigado pelo convite Aí de vocês Obrigado você por ter vindo Caramba E Paulinha Carvalho Que encontro My first lady Olha lá o Double P Ali ó Double P São Paulo Paulis Paulis A gente se chama de Paulis Paulis Então tá aí Paulinho e Paulinha Paulinho e Paulinho Que coisa Mas muito obrigado Viu Obrigado pelo suco Tava muito bom Belo suco É uma articulação organizada Essa do Canudo É muito Leva Dá pra levar pra casa Ou não Tá escasso A questão orçamentária Não Se você quiser levar A gente tá podendo muito Então o que você quiser levar Do estúdio Pode Levar essa câmera Eu acho assim Vocês chamam pra um podcast Não dão brinde É isso Não tem nada Então a gente tem Na verdade É desagradável Tem? A gente tem A gente tem sim Uau Você acha que Eu acho que eu podia Levar o ar Não Tô brincando E agora a gente vai Pra um próximo quadro Né O que vale mais O meu diploma Ou o meu suco Caramba O meu suco É Um quadro que a gente Vai falar sobre a importância Do diploma Né Porque o suco Seria a sua essência Né Tá bom As suas soft skills Ou Também as suas habilidades Tá Eu acho que é um Um combinadinho Tá gente Vou te falar Meu vô Ele nunca acreditou muito Em estudo Engraçado Ele tinha essa teoria De que Você aprende a trabalhando Acho que muitas pessoas Tinham essa teoria antes Né E eu já não acho isso Eu acho que o estudo Ajuda muito Complementa demais Exatamente Nesta formação De repertório Que o Paulo Trouxe aqui Na conversa O fato de você Aprender a estudar Porque eu acho que a escola Mudou muito Né O papel Gente Escola Universidade Acho que isso mudou muito Então hoje O que eu acho que a boa escola Ensina Ensina você a aprender Se você sabe aprender Como você busca as fontes Como você desenvolve O pensamento crítico Como que você constrói Conhecimento Como você amplia O seu repertório É isso que a escola Tem que ensinar hoje A boa escola A gente teve essa conversa Há um tempo A gente teve Eu não me lembro tanto Teve Eu me lembro sobre a parte De política na sala de aula Isso eu lembro É Mas a gente falou um pouco Sobre essa escola ideal Então a escola que prepara A pessoa hoje pra vida Ela não é Ao meu ver Não é uma escola Conteudista Uma escola que forma Aquela criança Aquele indivíduo A se preparar Pra construir conhecimento Porque hoje Você pode aprender Muito sozinho Mas você tem que ter Pensamento crítico Você tem que saber Construir Uma base de conhecimento Em fontes Interessantes E que de fato Vão te trazer conhecimento Pra você também Não descambar Pra uma coisa Terra plana Esse tipo de coisa Que também tá na internet Nossa Tem que ir no No que tem que ir ali Mas tem muita coisa Na internet Antes gente A gente tinha que pegar A Barça Gente a Barça Em casa era muito sabido Porque tinha uma fonte De pesquisa em casa Tinha gente que não tinha Tinha que ir na biblioteca Tinha que fazer trabalho Em grupo Na casa do amiguinho Que tinha a Barça E era muito difícil O acesso ao conhecimento O que é Barça? Barça era uma Uma enciclopédia Sabe o que é uma enciclopédia? Sei lá Isso aí sim Vamos ver onde A gente tem que partir É uma série de livros Que cobriam Uma enormidade De conhecimentos Então tudo Sobre história Geografia Tavam nessa tal Dessa Barça Então era uma coleção Grande Livros com aquela Capa de cor e tal E que normalmente Famílias mais ricas Que tinham Porque era caro Entendeu? Eram vários ali Vários E aí quando você Tinha uma pesquisa escolar Você buscava na Barça Era uma das fontes Ou você ia na biblioteca Da escola E procurava outras fontes Outros livros Então era assim Que você ia construindo Seu conhecimento Muito difícil Hoje é muito fácil Muito fácil Muito Um clique de você Quer dizer Gente Na bolha aqui Do pessoal Que tem internet Computador e tudo mais Eu sei que tem Uma parcela da população Que não tem acesso Mas A boa escola Ela te ensina A lidar com tudo isso A você ampliar O seu conhecimento Né? E a universidade Ela traz O específico também Do que você precisa saber É óbvio É óbvio que por exemplo Um estudante de cinema Ele pode ser muito apaixonado Por cinema E sozinho Ele já aprender muito Sobre aquilo Hoje Mas ainda Pode fazer uma masterclass De roteiro Com o cara Que escreveu o Succession Que ele comprou na internet E fez em nove módulos Gente Pode acontecer de um tudo Hoje É muito mais fácil O acesso Mas eu acho Que a universidade Além dela Formalizar esse estudo Ela é um lugar De diálogo Os lugares de estudo Eles são lugares De aprendizado De diálogo De argumentação Então assim Também viver Em completo isolamento Aprendendo de casa Você Não lida com outras pessoas Que pensam diferente Né? Você não lida com O seu soft skill De comunicação De apresentação De interlocução De respeito Hierárquico até Sim Daquele professor Que muito sabe Sim Você pode achar Que seu professor É um loser Que não sabe de nada Que você é o sabidão Mas o cara Tem uma trajetória Ele tem alguma coisa Ali também Pra te entregar Sabe? E isso é importante Essa reverência Aos mestres Cara Isso é muito importante Eu acho Na Jovem Pan Eu tive a oportunidade De trabalhar com cada fera Cada cara fodido Que obviamente Eu jamais teria Só aula na universidade Tipo Tive professores muito foda Mas trabalhei Com gente muito foda também E aprendi com os dois E na universidade Aprendi a fazer trabalho Em grupo Não é lá Que a gente começa Gente É isso É o TCC É o trabalho em grupo É o cara que não faz nada É o cara que faz um pouquinho É a apresentação É pedir nota Pro professor Explicar que você teve Um problema Gente Isso é apresentado Pra vida Sim Tipo Não tô nem falando De matéria aqui Tô falando de comportamento Tô aqui Tô na aula Tô prestando atenção Tô focando Uma coisa que os jovens Têm dificuldade pra caramba Foco Desliga A gente muito conectado Agora tem essa dificuldade De desligar De estudar Isso é um aprendizado Pra vida Então eu acho Que é as duas coisas E nunca parar de estudar Nunca Nunca Você nunca para de estudar Na verdade Quem para E eu não tô falando Da estudar só formalmente Informalmente Quando você tá Por exemplo Eu não sou nativa Da internet Quando eu era jovem Não existia internet O meu filho é nativo Já é completamente diferente Eu tive que aprender Bastante sobre isso Tive que buscar Conhecimento Como o ET Bilu Mandou essa mensagem Pra todo mundo Ela lê meu pensamento Que é um ensinamento maravilhoso Busca conhecimento Então assim A gente tem que continuar buscando Porque é isso São as pequenas evoluções Cada coisinha que acontece No mundo digital Se você lida com comunicação Você tem que estudar Ah o TikTok Ai que besteira Ah a live do NPC Ai que besteira Pode ser uma grande besteira Gente Mas você vai ter que procurar saber Você vai ter que estudar Saber o que é NPC O Paulo não sabia Coitado Então Não que Pra ele agora Isso não tá fazendo nenhuma falta Mas por exemplo Se você vai falar do ambiente digital E você não sabe disso O que tá acontecendo Você tem que saber E é um tipo de estudo Né O que que acontece No Fortnite Por que que a live Do DJ Marshmallow Teve sei lá Quantos milhões de pessoas Conectadas no mundo inteiro Por que que o Emicida Quer fazer não sei o que No Fortnite Por que que As pessoas querem fazer roupa Skin virtual Quem compra isso Quanto custa Ué Se você quer saber O que que tá acontecendo Você tem que saber tudo isso Se a Adriana Galisteu Quer entrar no metaverse Por que Tem que saber Se você não sabe disso Quer dizer É estudo Porque eu não tô sabendo disso Eu não jogo Fortnite Gente Eu não tenho ideia Gente Fortnite Que inclusive Meu Que coisa maluca Tá voltando Pro capítulo 1 Finalmente Sei lá Eu vou ter que perguntar Isso pro meu filho Entendeu É isso que eu tô dizendo E é um tipo de estudo Tipo Quem que vai me contar Essa história Quem é o canal Tecmundo Que explica isso Sei lá qual é o canal Quem é O youtuber Que realmente entende Que também é fonte Essas pessoas Agora tem um Que é tosco Tem um Que conta mentira E tem um Que é embasado Que fala com pessoas Que traz uma informação legal Então tudo isso É estudar Eu estudava Diariamente Pra falar No Morning Show E estudo diariamente Pra falar de qualquer filme Que eu vejo Você acha que todo filme Que eu vejo Eu sei quem são Aquelas tantas pessoas Eu não sou o Sadovski Que é uma biblioteca Ambulante do cinema Entendeu Eu estudo Ah como você sabe Sim eu estudei Não é que eu sei Ah tem aqui na minha mente Eu sei tudo de cor Eu não sei Eu não sei Partir da ignorância Também é um lugar maravilhoso E você tem que estudar E onde você aprendeu a estudar Quem te ensina a estudar A escola É Então assim Não adianta nada Você também querer pular fases Óbvio Tem gente genial Só tirava zero E virou Bill Gates Sei lá quem Exceção E tem gente que estudou pra caramba E também é fudido Então assim O processo Da vivência na escola E na universidade Ele é necessário São seus pares Depois vão ser os caras Que vão estar no mercado Você fez cinema Amanhã é o cara Virou roteirista Outro virou produtor Outro é um puta editor Outro é não sei o que É quem vai te chamar Pros negócios É um cara Sabe Se você ficou em casa Sozinho Tudo bem Você pode até ter uma rede Parabéns pra você Mas sabe Você não fez parte Da discussão Você não Teve ali Você não viveu E tem que E é um lugar Pra você frustrar Normalmente você tá pagando Pra frustrar É pagando pra errar Seria bom se você De graça Você pode errar Olha que coisa É pra errar É pra errar É pra frustrar É pro cara Falar que você pode Fazer melhor Tem um monte de coisa Tem gente que faz Coisa bosta Que dá super certo E tem gente que Às vezes faz um trabalho Bom e recebe crítica Na universidade E fica puto Mas é legal Porque ali é o momento Entendeu É o momento Do cara te falar Puta ó Posso falar Aqui você podia Ter feito melhor E às vezes podia Mas você não fez Às vezes foi um toque Pra sua vida Então acho que Esse valor Assim A gente precisa Não pode perder Sabe O valor de quem sabe De quem estudou Não pode ignorar Essas pessoas É muito ruim Essa mentalidade De tudo tem que ser Jovem Rápido Sabe E as pessoas Que sabem muito Que viveram muito Eu presto muito Avergência Essas pessoas Assim Os caras mais foda Que eu já trabalhei Foda São os caras Que estão há muito tempo Eles tem muito Pra ensinar Você pode achar Que você é esperto Mas esse cara Já passou por muita coisa Que ele tem pra te contar Você pode até achar Que ele é um velho Tem gente que é assim Vem uma pessoa Falar Esse velho Não sabe nada Cara Você vai estar Perdendo a oportunidade De aprender Coisas que você Só talvez Junte em conhecimento Quando você tiver A idade desse cara Se você for esperto Bastante Vai deixar ele Te ensinar muito Entendeu E eu acho que É isso que a juventude Às vezes perde um pouco Essa admiração Por quem já muito sabe E isso você aprende Na universidade Quando você tem Um professor foda Você não acha foda Pra caramba Eu achava Como você vê Que o cara é bom Entendeu Exatamente Foda Eu quero saber tudo Que ele tem pra falar Eu quero ir Sei lá Na exposição com ele Eu quero que ele me explique Eu quero ler o livro Que ele tá falando aqui Que eu nem gosto de ler Mas ele tá falando E eu tô noiada Agora eu vou ler É o mestre E o mais legal É você lembrar Muito tempo depois Daquele professor Quem te influenciou Nossa, é muito louco isso Quem te validou Às vezes você até vai mal Mas você fala Esse cara é muito bom Eu quero ir bem só Porque Quero que esse cara Me reconheça Como uma nota 6 Assim, pelo menos Cara, o próprio Luiz Que dava aula pra gente De multimídia Que era coordenador Eu não tive aula com ele Não, tipo Era um cara que eu Tinha muita admiração Por ele Que nem você tá falando E aí eu fazia Curso de fotografia E chegou no momento Do curso de multimídia Eu fazia por fora Que a gente já tem Uma prova Sobre fotografia E configuração de câmera Tipo Alternativa Isso é praticamente possível Não, não é Tá impossível Mas Cara, como é que você faz Uma prova de fotografia Que é como qualquer prova normal Difícil Ele descrevia o cenário E você tinha que escrever Qual configuração da foto É a certa Pra aquela situação Que tava escrita no texto E eu tirei três Na prova Eu achava que tinha estourado Falei, nossa Eu estudo fotografia por fora Foi muito bem Foi o pior da sala Depois que eu saí de lá Qualquer coisa Virou soft skill Andar Muito verdade É como se fosse Nossa, você tem isso Você consegue falar com as pessoas Você tem uma postura Você é empático Você, gente É basicamente Uma habilidade a mais É, hoje é Hoje é Boa crítica Hoje é E eu entendo que seja mesmo E por quê Mas aí que tá Porque o ser humano Ele precisa dos seres humanos Então não adianta o seu filho Ficar sacaneando todo mundo no WhatsApp E não ver que o amigo tá triste Existe Eu falo muito isso pro meu filho Às vezes no jogo Você tá lá Ah, filha puta Não sei o que Aí mata o amigo Não tem umas vezes Que os amigos se juntam Só pra sacanear um Pois é Aí, então Eu vejo Eu fico vendo Porque eu fico ouvindo Entendeu? Eu só fico lá Tô pescando Aí eu vejo Eu vejo Às vezes eu falo Aí sacaneou um amigo Você vê que o amigo Até sai do jogo Eu falo Meu, você não acha que O seu amigo ficou triste, cara? Não, mas eu falo Meu, você não parou pra pensar Que ele pode estar Super chateado Você não sabe O que ele tá passando Hoje Pô, ele queria jogar Porque ele queria encontrar Os amigos Aí vocês sacanearam o cara Agora ele tá lá Chateado Não tem o que fazer Você não sabe Você tá fazendo um negócio Você não tá vendo O rosto Seu amigo É super perigoso O cara pode estar chorando E você tá aqui Se achando malandro E o menino tá lá chorando Na casa dele Como já aconteceu com o meu filho Já fizeram também É normal, gente Não tô incriminando Criança faz isso mesmo Tipo, ah João Vai ter uma festa amanhã E ele não sabia Porque não tinha, né? Era uma sacanagem Falar que todo mundo ia numa festa Ele não sabia A gente Eu não ia Não ia Tipo, ele não ia na festa É isso Aí ele ficou chorando Brigou comigo A noite inteira Falou que eu era uma desgraçada Que eu queria acabar com a vida dele Que eu não queria deixar ele nessa festa E a gente tinha combinado de viajar Era um fim de semana Que a gente ia viajar Ele ficou a noite inteira Brigando comigo Dormiu Chorando Tudo isso E era mentira Era uma brincadeira Até estressou os pais Por causa de uma mentira Ah, tô falando Isso é só a família inteira Eu era uma filha da puta Entendeu? E aí você fez o que? Ligou pra mãe do menino? Imagina Eu falei pra ele Olha aí Olha aí que loucura Que aconteceu agora Foi bom pra você ver Uma puta sacanagem Foi sacanagem Você chorou a noite toda Ficou triste pra caralho Brigou com a mamãe Me xingou A puta Causou aqui em casa E era uma brincadeira Seus amigos estavam Rindo Já pensou? Quando você faz igual Com algum amigo seu Pode ser bem chato, né? Caraca Que coisa A gente tava falando De diploma E eu lembrei de uma coisa Que acabei nem falando Vocês conhecem apenas um show? O desenho Sim, sim O pássaro azul O bichinho O Mordecai Rigby É isso Vocês conhecem Eu vi um episódio Justamente ontem Que é tipo O Rigby Ele chega ali E fala Todo mundo fica zoando ele Por ele não ter um diploma E porque Ele ficava errando Umas coisas de português Que nem você vai Eu não erro Coisa de português Não aconteceu Eu escrevo Propositalmente errado Porque eu sei Que te incomoda Eu acho muito engraçado Gênio Meu Deus E aí tá, né? E aí nesse episódio O que acontece É que ele fala Ah, eu vou provar Pra todo mundo Que eu sou inteligente Não sei o quê Eu vou tirar um diploma Só que ele acha muito chato Porque ele é muito preguiçoso E aí ele Na verdade Acaba comprando um suco Acaba comprando um suco online Que deixa ele muito inteligente E é isso É, a gente ainda não evolui Pra esse ponto, né? Não, não Não, mas mesmo Se você comprasse o suco E se o suco acabar E, gente Mas aí aconteceu A maior coisa com ele Porque ele tomou um suco E ele ficou tão inteligente Que ele não entendia as pessoas Ele ficou acima da média Ele ficou acima de todo mundo Passou É, e aí Nossa, muito bom, cara Paulinha Carvalho Você usa o suco Que suco, gente? A inteligência? O suco Eita Você não correu essa frase? Agora, gente, não Olha lá Agora você vai aprender Agora você vai aprender Isso é sobre a geração Z Vai Tô aí presente Você não conhece o Rodrigo Góes? Meu, é um cara Eu não conheço o Rodrigo Góes Nossa, é um cara Que ele é nutricionista E ele ficou muito famoso Ah, é o que fala Do fake nut Do fake nut Não sei o que Nut, quase E sabe qual Eu sei Mas eu não quis me aprofundar Talvez É o meu fake nut Ele fala Que as pessoas usarem bomba É elas usarem o suco E aí, olha que coisa, né O podcast surgiu antes disso Então a gente acabou Mas a galera usa Mas ele é contra, né Ele é contra Ele aponta quem é Que ganhou por esforço E quem seria, tipo Quem são os falsos naturais Sim Ah, tá bom É, é isso que eu imaginei Que ele fizesse mesmo Sim, ele tem um martelinho Tá, eu não uso Mas eu tô tomando Whey Protein agora Eu tô numa reeducação alimentar Bem Sabe por quê, gente? O meu assunto é menopausa É que vocês estão aí Falando do mordecai e tal Eu já tô ali Menopausa É um outro tipo de assunto Entendeu? Maternidade pra mim Já é quase Coisa do passado O querido querendo Se preparar pra ter filho Então Eu tô me preparando Pra menopausa Na menopausa A mulher perde Quase 20% Da sua massa muscular Uma informação que tu tem Então Eu estou num processo De aprender a ganhar Massa muscular Que nunca foi um desejo meu Porque eu nunca quis ficar forte Alguma coisa assim Não que agora eu queira ficar forte Mas eu quero ganhar Essa massa magra Marumba E não é fácil ganhar Porque precisa consumir Muito mais proteína Do que eu Tava acostumada Se a pessoa for vegetariana Proteína vegana Sim, mas tipo Ela tem que Fazer muito mais Não, eu não sou Então eu não sei responder A Nutri Vocês podem chamar A Nutri aqui Rodrigo Góes É tu mesmo Mas o que que tem É assim O que eu comia de proteína Eu vim a entender De acordo com O meu plano alimentar Que eu comia muito menos Do que eu deveria Para perder gordura E ganhar massa magra Entendeu? Porque parar de comer salada E grelhado Todo mundo conhece Come isso e emagrece Só que eu não queria Emagrecer exatamente Entendeu? Queria ganhar essa massa Que eu nunca consegui ganhar Eu nunca consegui Eu sempre Quando eu mudava Minha alimentação Eu acabava perdendo gordura E massa magra E aí agora Eu tô nisso E é meio um esforço Porque é isso Essa proteína que você vai comer Dá até preguiça às vezes Aí o whey Ajuda Caramba Você acaba suplementando Nem um pouco É, eu acho super ruim Sabia? Acho difícil e tal Mas eu tô tentando Mas ruim O serviço também Que gosto É mesmo? O hábito Ai, vou tomar um whey Acho melhor É que eu vejo tanta gente falando Ah, esse aqui é gostosinho Tem sabores Então, eu tento Não achei um Eu achei um sabor que eu gostei Aí mandaram bater com banana Eu tô tentando Chocolate Não sei o que Não, não sei E é caro, hein Nossa senhora É mesmo? É mesmo? Loja de whey Cara, aí eu tenho medo de comprar E achar ruim Eu tenho que achar o envelope Sabe? Me dá o envelope Eu vou tentar Vou tentar Até eu achar o bom que vai Você tem alguma pessoa Que fica ao seu redor Falando Ah, você tá tomando creatina Creatina? É, a galera da creatina Vocês enchem o saco Que saco que vocês são Eu vou te falar Que eu tô tomando creatina Vocês são um saco Mas sabe como é que É piada Não, mas deixa eu te falar Sabe como é que Me convenceram? Não, eu acho chato também Porque tem 10 Gente Não é à toa Que essas lojas aí Estão por tudo que é lugar, né Tem uma gama de produtos Com várias letras Que eu não sei Pra que que eles têm Mas o que que eu Fiquei sabendo Que tem umas coisas Super importantes Que são básicas Antes de você tomar Qualquer coisa Dormir É uma das coisas Mais importantes Por exemplo É uma coisa que Muita gente faz mal Não dorme Dormir bem Dormir Pelo menos umas 8 horinhas Aí dá uma dormidinha É bom Então isso, por exemplo Mais efeito do que vários Desses Magnésio Sei lá Que as pessoas Emendam Tem que tomar Mas a creatina Pelo que me explicaram É uma coisa Muito boa De fato Que oferece ali Um alimento Por aqui Entre aspas, tá Para coração Cérebro E músculo Então assim Que até velhinhos Deveriam tomar Porque velhinho tem também Teda Eu tô entrando, né Lá na velhinho Teda de massa Magra Então são as duas coisas Que realmente entraram Nessa reeducação alimentar A creatina e o whey Que eu tô tentando Muito Mas às vezes eu prefiro Comer frango Comer o Marcos Mion Prefiro comer frango Do que tomar o whey Por que o Marcos Mion? Não entendi Que ele é o maior Maruma do Brasil, né Não é não? Ah, não Você já viu O padre Marcelo Ross? Não Você acha que o padre Marcelo É mais que o Marcos Mion? Você lembra como era o Marcos Mion? O padre Marcelo Ross Tem dois metros de altura Você lembra como era o Marcos Mion? Sim O Marcos Mion pesava Quinhentos gramas Ele era muito Fininho Ele era mais magro Que eu Tipo, era a pessoa Que ganhou Em proporcionalidade O padre Marcelo Tem dois metros De altura Era um cara Sempre grande Um armário Eu já recebi muita bênção O padre Marcelo Ross Tinha filhado Não me sabendo várias vezes Ele pesava na cidade De Natal Agora O Marcos Mion Mano Aquele homem fez um milagre Com o corpinho dele Ele era uma chassi de grilo, cara Gente, vocês nunca viram É, eu lembro um pouco Não, vejam imagens Comparativas Eu acho que o negócio É quanto a pessoa muda Entendeu? Mas olha O padre Marcelo Era alto já Ah, já tinha uma esquadria Já tinha uma esquadria Mas ele é o Christian Meio brasileiro Entendeu? Eu confio mais em Mionzeira E o Mion É um cara que não usa o suco, né? Ele é um Ele é Um nere mesmo Ah, gente Aí vocês estão especulando Eu não quero falar sobre isso Que eu não sei Mas e o padre? Mas que ele come O suco, padre Nossa, você vai falar Do padre Marcelo Rossi Não fala Não, é sério Não, não é Nada ruim Se ele usa o suco Você tá querendo ir Uma ilação Sobre o padre Marcelo Rossi Mas ele era fisiculturista Antes de ser padre Mas e daí? O fisiculturista Ele não assume Que ele nos assume É verdade Ele não assume Ele fala que ele tomou Whey Por isso que o Rodrigo Góes tá aí Pra falar Pra mostrar a verdade Não, não É o que ele acha Não é a verdade Claro que é a verdade Ele não comprova Ele só Ah, eu acho que não Por causa disso É, ele fala Na minha opinião Ah, legal Ele não fala Que é isso Ele fala Eu acho Não vamos fazer a ação Contra o padre Marcelo Rossi Não, não Acho que ele é Exercício Whey Vamos convidar ele Pra tomar suco Convida, mano Convida Todo mundo Padre Marcelo Rossi Nós queremos tomar um suco Com você Não usar Tomar Tomar Ele nem sabe o que é isso Se eu não sabia Quanto mais Suco 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 Olha Agora O papo tá muito bom Eu nem sei qual era o assunto Mas Meu Era diploma E foi pra suco Eu acho que é bem isso mesmo Bem aleatório Mas agora A gente vai falar de uma coisa Já que você Tá muito nessa área de cinema Assim É uma coisa que A gente É cinema A gente adora falar de cinema E tudo mais Então aqui vai um Eu espero que você Não se incomode com o título Do Tá Do quadro aí Tá Então vamos lá Bosta é ruim E suco é bom Bosta não é suco E suco não é bosta Sendo assim Qual que é o filme Mais bosta Que você já viu Nossa Mais bosta É Sabia que eu tenho Meio dó de falar mal de filme Você tem dó Tem É uma delícia Falar mal de filme Eu acho Eu acho triste Eu acho legal mano Nossa é tanta gente Vocês que trabalham com isso Vocês não estão com dó Olha o que tem gente Pra fazer uma Eu acho mais legal Eu me empolgo mais Falando bem Vocês são maldosos É uma delícia Você virar e falar Que algum filme É um lixo Eu não gosto Você enche a boca Pra falar uma delícia Eu acho triste Porque tanta gente envolvida É ator iluminador E ficou uma bosta Me dá uma tristeza Eu fico mal Eu fico mal De achar ruim o negócio É tipo Falar Nossa que ruim É Você não torce Pra um filme ser ruim Claro que não Jamais Você torce pra ser bom Porque eu vou gastar Meu tempo vendo ele Exato É verdade Eu torço pra ser legal Eu quero que seja Eu quero ver o melhor Que tem naquilo Entendeu Eu tenho Meio essa visão Assim Quero gostar Vou me esforçar aqui Pra entender Agora Estou pensando aqui Qual? Teve um que eu não consegui ver Que está na Netflix Que é com a filha Do Adam Sandler Não sei quem é filha dele Bar Mitzvah Não vou te convidar Pro meu Bar Mitzvah Gente é muito ruim Não deu pra continuar Assim Vixe Vixe Muito ruim Você assistiu Live action Da Ana Vitória? Não Live action Não tem animação Sabia que uma vez Eu chamei a Ana Vitória De Ana Karina? Com elas Ao vivo Elas estavam Eu amo elas Elas estavam presencialmente Com você Estavam E eu amo Ana Karina A nossa A Vitória Me olhou Deve ter jogado Uma praga Deve estar até hoje Caramba E o mais triste Eu era mega fã É, eu sou ainda Tá, gente Mas depois você pediu Desculpa? Qual que foi a sequência? Na hora Na hora eu pedi Desculpa O que vai fazer? E aí, gente Eu chamei de Ana Karina Eu não sei porquê Ao vivo Ah, eu já errei Em nome de convidado aqui É, bem no começo Mas aí também Era outro caso A Maíra Ela é uma cantora Pop Rock Pop Ela fez um show agora Com a Super Safira Que você me apresentei Meu marido Produziu o disco dela Eu lembro que você Que me apresentou Mas é, mano É a Maíra Ela era da Disney E você chamou ela Com o nome errado? Não, eu chamo de Maíra Eu chamo ela de Maíra Só aí não erro E foi logo no começo Mas ela ficou brava? Não, mas o problema É que foi, assim Estamos apresentando Suco com a Maíra A primeira coisa Que eu faço É errar o nome Suco Hoje estamos aqui Com a Maíra Mas é normal Isso aí É que eu chamei Do nome errado Não sei porquê Até hoje Eu tô achando Essa menina Quem que é Karina? Quem que será que é Karina Que você lembrou na hora? Não sei Não sei É que tem aquela Ana Karirina, sabe? Que é uma Não faço ideia Pois é Mas acho que não sei porquê Foi cagada mesmo Fiquei super triste Porque eu Era meio fã E a menina meio de um Ficou Mas a gente não precisa Falar de filme ruim A gente pode falar De filme bom também O último filme ruim Que eu vi Acho que eu não gostei Desse A Freira 2 Me causou várias preocupações Eu assisti o 1 Eu assisti o 1 também Cara, eu prefiro o 1 mil vezes Porque o 1 pelo menos É um pouco engraçado O 2 nem isso tem Mas não era pra ser engraçado Claro que era O terror não pode ter humor Não pode Porra, ninguém pode Eles não queriam que fosse Ah, queriam sim Você acha? Claro que queriam Só que não foi muito bem visto O pessoal de terror É difícil O pessoal de terror É um pessoal difícil Estudando itália em arte Te amo Só acredito em você Só gosto de você Mas a questão é a seguinte O 1 tinha esse ingrediente O 2 não tem Só que o 2 Me deixou muito preocupada Com o Vaticano Tava sem ninguém Pra mandar, né? Só tinha aquela freirinha lá Mandou ela mesmo Que levou uma amiga Que nada fez A irmã da Ru Lá do Euphoria Ruim O filme tem 3 momentos paralelos Difícil de contar Monstro que faz barulho Sabe? Espírito que fica Gente, assim Quanto menos É melhor, né? Quanto menos você vê Pra mim é assim Quanto menos eu ver o bicho Mais ele Ameaçar aparecer Mais eu gosto do filme Quanto mais Mostra o bicho Inventa um barulho E tem que usar Um efeito especial A tendência é ser ruim É caça-fantasmas Mas o caça-fantasmas É o ruim e bom É, exatamente Diferente Então, assim Um filme Pra ser levado a sério Não dá pra ser A Freira 2 Mas Tá lá No cinema fez sucesso Agora O Fale Comigo, por exemplo É ótimo Eu não vi Você que foi assistindo, né? É excelente O que você achou? Excelente Positivo? Super bom 10 de 10 Jovens Possuídos pela internet É isso? Por outro lado Não, tem um ingrediente De social media importante Mas é É bom pra caramba Ideia boa Fresca A violência E mais uma voltinha, né? Eu gosto A violência E mais uma voltinha Fale comigo Tô querendo assistir Isso daí Assiste Porque já vai ter o Deus Agora, bom mesmo Esse que eu assisti Essa semana, hein? Jogos mortais Descorsese No Assassinos da Nossa Das Lua das Flores Acho que é isso Não sei Paravilhoso, hein? Só que 3 horas e 26 de filme Ele tá querendo, né? Ele tá querendo fazer coisa gigante Tá lá mesmo Tá lá e é Puta que pariu Aí vocês vão ver o que é filme Tá 3 horas e 20 lá E fica Puta que pariu Esse cara tem o que contar Irlandês Tudo lindo A cena é linda A história é louca A cultura você não tava sabendo Leonardo DiCaprio dá um show Robert De Niro faz rir A menina é fodida Puta, é muito bom Um clássico do Scorsese O final Eu não posso falar Não tem que ir lá ver Mas é genial Genial o jeito que ele resolve o filme E eu queria saber Tem uma pitadinha de Hitchcock Você, tipo, assim Nessa área de cinema Assistindo a Terceira do Salve Você também faz crítica? Nessa área de cinema É assim O que é o cinema na minha vida? Sempre Desde que eu trabalho na Pan Eu fiz a cobertura do Oscar Já trabalhei com grandes caras Fernando Zanich Pessoas que são bíblias Tipo essas Só que eu fazia sempre a ponta Mais celebridade Mais coisa Mas nisso sempre Me envolvi muito com o mundo do cinema Fiz propaganda de marketing E tem cinema Entre as matérias Então estudei também Vários diretores Várias coisas Fotografia Faz parte das matérias Então eram coisas que faziam parte Do meu detetório Que eu sempre gostei Na Jovem Pan Eu trabalhava sempre com jornalismo Então sempre Trabalhava na área de cultura Que envolve cinema Envolve teatro Envolve música Envolve essas editorias No decorrer dos tempos Eu já trabalhei em outras editorias também Tecnologia Moda Comportamento Mas sempre Na cultura Então sempre Tinha a ver com cinema Então eventualmente Eu já entrevistei Muita gente Que trabalha com cinema Já falei de muito filme Já falei com muito ator Com muito diretor Então sempre fez parte Do meu repertório Fora de gosto pessoal também Porque eu sou essa pessoa Do cinema Da série As séries mais recentemente Que é uma coisa nova As séries, gente Quando a gente tinha que ficar Esperando uma semana Pingava uma série Daquelas que todo mundo ria E era sempre a mesma coisa Entendeu? Começa o advento Das grandes séries Com The Sopranos Séries assim Que tipo Contam uma puta história Fazer um filme Que nunca acaba Tipo Não existia isso Era uma coisa mais Alf O Eteimoso Felicity Buffy A Casa Vampiro Sabe? Esses tipos de coisas Que tinha Não tinha Grandes A HBO ainda fazia A HBO era Sempre só HBO fazendo HBO fazendo Uma coisa incrível HBO fazendo Uma coisa incrível E aí O que que acontece? Com a chegada Da internet Tudo foi Virando tudo Muito segmentado Não sei se vocês Percebem isso Essa coisa assim Cultura Não tem muito mais É tipo Série Jogos Bolhas, né? É Virou tudo segmentado Mais segmentado Né? E eu tava no Morning Já nesse período Que começou isso Assim Por exemplo A Netflix lançou House of Cards Eu já tava no Morning Por exemplo E aí Começou a ter Esse tipo De conteúdo Correlacionado Com o que eu já fazia Em coberturas do Oscar Que eu continuava fazendo Todo ano Então sempre foi um assunto Na minha vida Eu não me considero Crítica de cinema Não quero escrever Para a Folha Sobre cinema Tanto que no meu Instagram Tá lá Séries, filmes e vida real Eu acho que o cinema É repertório Pra você falar De várias coisas Eu não falei aqui De Golda A Mulher de uma Nação Se a gente estivesse falando Por exemplo Esse filme do Scorsese Fala de uma coisa maravilhosa Primeiro de uma nação Indígena Que Coincidentemente Nas suas terras É encontrado petróleo E eles se transformam Nos cidadãos Com a maior renda per capita Dos Estados Unidos Índios Riquíssimos Herdeiros de terras Valiosíssimas Acabam despertando Obviamente A cobiça De homens Brancos Que estão afim Nossa, parece muito bom Já lançou ainda E é uma das primeiras Investigações do FBI Também É baseado num livro De um puta jornalista foda Que fez toda essa investigação Também Pra juntar os fatos De todos esses indígenas Que foram assassinados Então O que que é legal Eu acho É a construção de repertório Então eu gosto De usar séries E filmes Pra falar De assuntos Que a gente Tá conversando aqui Ou assuntos Que aconteciam no Morning Ou assuntos Que acontecem hoje No Flow News É pra isso Que eu quero usar Esse repertório Eu não quero Eu pegar E fazer uma crítica Ficar cadendo regra Que se a luz É boa O outro é bonito O diretor é fudido Não tô nesse lugar Mesmo porque eu tenho O dó de falar mais De filmes Mas Isso não é Não tô nem aí Pra isso Sabe o que eu tô interessado? De te dar uma dica E você ficar feliz Ter um momento legal Com a sua família Ou assistir um filme Uma série Que te emocione Ou trazer aqui Pra você um filme Que te explica Algum momento da história Alguma coisa Que a gente tá vivendo Ou que me provocou Um puta sentimento Uma angústia Uma tristeza Explicou alguma coisa Que eu tô vivendo No meu relacionamento Com o meu filho Ou com os meus pais É isso que me interessa No cinema É isso que me interessa Num livro É isso que me interessa Numa série O espelho Com a realidade Exatamente O que isso vai Eu ponho dica No meu Instagram Porque eu não vou conseguir Fazer essa A blogueirada Então Não vou conseguir Entendeu? Oi gente Eu tô aqui Tomando um suco Não é conteúdo Não é Agora se eu te contar De cinco séries legais Que eu tô acompanhando De um filme legal Que você pode ver Isso eu acho Que leva alguma coisa Pra vida da pessoa Então eu acho Que tem a ver Eu fazer uma rede social E entregar esse conteúdo Que eu acho Que eu não conseguiria Não entregar nada ali Ou entregar um conteúdo Tipo Qual conteúdo? Esse é o meu conteúdo Entendeu? É o livro que eu tô lendo É a série que eu tô vendo É o filme que eu tô vendo Então É desse jeito Que eu entrego As minhas dicas E aí A minha ideia Não é falar Pra quem é nichado Se você já é Super série maníaco Talvez você ache Uma droga A minha dica Entendeu? Se você é super do anime Não vou ser eu Que eu vou falar Pra você assistir One Piece E vou te dar ali Mil preciosidades Sobre isso Eu não sou essa pessoa Eu sou generalista Dentro desse segmento Tô na conta da mão Inclusive One Piece É muito bom One Piece é maravilhoso Eu assisti O filme? O live action Eu continuo assistindo Então Os meus filhos Eles leram Mangá Assistem o anime Mil e não sei quantos episódios Eu assisti com eles E aí Essa é a Essa é a Essa é a minha conversa Tipo ó Eu assisti aqui uma coisa Que eu acho que os seus filhos Vão querer assistir E vocês também podem assistir junto Que vocês vão gostar Porque é bom Porque eu gostei Eu entendi Vocês também vão entender Uma das primeiras dicas Que eu dei Foi de Walking Dead Walking Dead Eu tinha preconceito Por ser de zumbi E tudo mais Eu tinha preguiça E eu adoro terror Tá Mas assim Gente Zumbi não é o meu Vampiro Lobisórdia Zumbi Entendeu Não é o meu personagem Preferido De terror É tipo Sabe Zumbi Preguiça Não é É Não é Planet vs. Zombie Isso é Não Calma lá É ótimo É É o melhor jogo mobile É maravilhoso Mas porque você Mata os zumbis Eles são meio Entendeu Aí tipo Eu não queria Eu não queria Eu não queria E quando eu vi Eu super me emocionei E tal Porque não é sobre zumbi Entendeu Não é Não é Muito mais sobre a humanidade Ou não De cada um ali Do que sobre zumbi E aí Que eu comecei a me ligar disso Que tipo Por que que Game of Thrones Por exemplo Faz muito sucesso Você acha Dragões Uma novela mexicana De dragões Na verdade é isso É mais ou menos É uma novela mexicana Com dragões Só que Quando você vê O cara especialista Falando Você fala Eu não vou entender Essa série Porque o cara Leu sete livros Ele é fã De um cara Mortis Ele tem teorias Eles falam De dez mil famílias Que eu não tenho ideia Do que essas pessoas Estão falando Eu não vou conseguir ver Eu não vou gostar E aí É pra essa pessoa Que tem medo Tem um desafio De ver É pra essa pessoa Que eu quero falar E dizer Você vai entender E vai ser legal Você vai entender Você vai gostar E é uma Novela mexicana Com dragões Sim Você descreveu bem Tá aí E aí a pessoa fala Jura? Caramba Eu vou ver E a pessoa gosta E ela entende E aí eu falo Você vai ficar perdido Na primeira temporada Você vai achar Que você não sabe Porque é muita família É muita coisa E você vai achar Mas você não tá perdido Você continua Que vai dar certo Então assim É com essa pessoa Que eu tô falando Eu não tô falando Com o especialista O fudido O que sabe Todas as séries Esse diretor E ele sabe mais Que todo mundo Até Porque né Hoje todo mundo Pode aprender Isso enfim Você quer falar Com a pessoa comum Com a pessoa comum E é por isso que eu amo Tá no Mulheres da Gazeta Que ali eu acho Que é meu Muito maravilhoso As mulheres estão em casa A gente pega uns temas Sabe Tipo isso Dia das Crianças Eu vou falar de One Piece No Dia das Crianças Isso é muito legal Olha só Vou falar dos desenhos Do Estúdio Ghibli Que são maravilhosos Que é super nichado Quem que gosta de anime O Bruno não conhecia Até hoje Estúdio Ghibli Não Eu vou indicar lá Todos Totoro Meu amigo Totoro Viagem de Shihiro Pônio Pônio ainda Então assim Aí quando você vai Fala Não Você vai ver O filme do Hayal Miyazaki Que ganhou o Oscar E ele é o cara Mas às vezes a pessoa Fala Gente Eu não vou entender Às vezes eu já pôr Nem Sabe assim Não quero ver E aí quando você Conta a história A pessoa fala Meu É muito legal essa história Tem a ver Eu quero ver Né Tipo Que nem Pônio Pônio é quase uma pequena sereia Só que em vez de querer Ficar com o boy Ela quer ter um grande amigo Meu É linda É fodido E outro O personagem principal Adora os velhinhos Tem um puta respeito Pela terceira idade Tô assim Gostou Aí você conta Por que você tá falando isso É que você é quase terceira idade Eu sou terceira idade Não, não, não Ele é Quando você tem 22 Bullshit A verdade é As histórias São Eu quero falar de histórias Para as pessoas E é isso que eu tenho feito Então eu faço desse jeito Acho que muita gente Acaba Se identificando E aí eu me vejo Dessa forma Não quero escrever uma crítica Não quero destruir um filme Às vezes eu falo que Não precisa ver Eu aviso É Muito bom Isso Chama o Bento Ribeiro Você viu um O que o Bento fez Do Flash Eu fui lá no Benhur E falei Gente, foi maravilhoso Ele tem que me ver disso Mas é um talento também Falar mal, né Mais um Benhur Podcast Gente Igualzinho Eu achei The Flash Uma bosta Tem um relógio Que não aparece Os bebês Gente, é maravilhoso Esse vídeo do Bento É muito, muito bom Muito bom Nossa, o Bento Também tem um talento De falar sobre o nada Lá depois eu não sabia Nem do que a gente estava falando Sobre o nada? Não, qualquer coisa Ele é muito bom de improviso Gente, do que esse cara está falando? Uma hora eu falei Desculpa, a gente está falando sobre o quê? Eu vou ter um pouco Eu gosto muito Mas a minha ideia Se o filme for ruim Se ficarem perguntando Eu falo Mas eu normalmente faço vídeos E eu indico coisas Entendeu? Eu estou te indicando Se eu estou te indicando É porque eu achei minimamente legal E aí dentro da expectativa Tipo Do que é o filme Esse discurso É um puta filme É isso Você está disposto a ver um puta filme? Vai ver? Vai no cinema e veja É maravilhoso Não tem o que falar É apogeu Assim, no cinema Eu tenho até o canal Canal P.U.I. Que é um dos canais Que eu mais amo no YouTube Eu ia falar do Pipocanto Você ia falar do P.U.I. Olha lá É O P.U.I. é incrível Eu quero também tomar suco com eles Mas O que eu ia dizer é que assim Eles falam muito Tipo Eles comentam sempre que um filme É um lixo E alguém Se propôs a fazer uma cena De nudez no filme Tipo assim Cara, sério que você topou Ficar pelado num filme tão merda? Que isso? É difícil, gente Não dá Qualquer filme de terror genérico Sei lá O décimo episódio Do Jason Aí tipo Sem agir no Deus Cara, mas Jason é um clássico Às vezes a pessoa pensou Pô, vai dar certo Entendeu? Chamam aí pra fazer Jogos Que a galera morre pelada Mortais Número 100 Entendeu? Você fala Vou lá Vai saber É verdade, né? Lançou aí os Jogos Mortais É, e tão falando bem Mas mano É muito engraçado Tipo lá em casa Quando a gente bota filme de terror E sei lá Muita gente morre pelada Em filme de terror Morre E aí tipo Em casa É uma torcida Tipo assim A pessoa tá lá Daí mostra Mostra o assassino Assim a gente fica Vai morrer pelado Vai morrer Aí É esse o nível Da pessoa Que gosta de falar mal De filmes Eu não sou essa pessoa A gente fica torcendo Eu não tô torcendo pra galera Morrer pelada E eu fico com o maior dó De falar mal de filme Porque eu sei que Meu, envolve muita gente Envolve pra caralho Em projeto Envolve pra caralho E tem muitas variantes É muito difícil fazer Um bom produto Assim Eu prefiro falar Dos que eu acho Que são bons Do que pegar o do cara E falar Meu, seu filme é uma bosta Sabe? Tipo Ah, mas não é que o cara É um bosta É que o filme É, o filme é uma extensão Do cara É isso que você tem que entender Ele é um ser humano Mas foi a junção de várias pessoas Eu falei, esse podcast é uma bosta Mas isso é impossível de falar Mas isso não Isso não é impossível Você não vai ficar feliz, cara E eu tô desrespeitando Todo mundo que tá aqui Tem uma galera aqui Trabalhando, entendeu? Bruno, desculpa É, não dá Não dá Eu não consigo, entendeu? Eu acho assim Não dá Eu não consigo Eu não falo Não tem como Não tem como Mas quando você entra no meio É assim mesmo Quando você vai conhecendo Você vai tendo cada vez mais Acho que respeito, né? Eu acho que tem que ter Um pouquinho de respeito Porque é isso Você acha que é um trampo Que é muito difícil, né? Qualquer pessoa que trabalha Com um vídeo sabe Só de atraso Fome que passa Noite virada Problema técnico Que dá de merda Assim É muito Que às vezes, sabe? Você vê erro Tipo Então, erro de continuidade É, a gente ainda Que tá acostumado Ah, esse roteiro Já sei o que vai acontecer Depois de três minutos de filme Eu sou difícil, hein? Me pegar Pelo pé Com o roteiro Meu marido até se irrita Ele já Ai, meu Deus Mas é fácil adivinhar Fixa, até pelo trailer É muito fácil Não é fácil É fácil pra quem assiste Bastante filme Pra maioria das pessoas Às vezes é uma puta sacada Eu acho que também Tem que respeitar isso Tipo, tem um cara Que quer ver um filme Do Scorsese Ou coisas Super cabeça Tem uma pessoa Que só quer ver um filme Domingo, tá ligado? Flora e Filho Pode assistir Tá na Apple TV Uma graça Ver lá o filme Bacana A pessoa tá feliz Entendeu? Então, eu quero operar Nessa área Onde na vida da pessoa Ela pode pegar uma dita Ser feliz Refletir um pouquinho mais Sobre alguma coisa Depois, de repente Ler um livrinho ali a mais Faz um comparativo De boa, assim Sem nóia Sem briga Sem Marvel Versus DC Versus DC Tipo, sem Ah, você errou Aranha Versus do Aranho Versus Não quero saber disso Você errou o subtítulo Não é comigo É com outra pessoa Aranha fora de casa Em casa Sem casa Tipo, de que pai Sabe assim? Qual que era O planeta que picou Não sei o que Dane-se Não é sobre isso, gente É sobre o menino Não poder falar pros pais Que ele é herói Sim É sobre isso, gente Eu acho que Star Wars Fala muito sobre isso Porque assim Você não é Tudo bem Tem planetas e planetas Espécies de alienígenas Não sei o que Você não precisa saber disso Você vai ver uma aventura legal Se você quiser saber mais Você pode Você pode virar um nerd Do coisa e ir longe demais Mas é isso que eu acho E as pessoas ficam às vezes com medo Sabe? De ver Eu sinto isso Nesse mundo das séries Quando fica muito falado As pessoas às vezes mais velhas Ficam meio Ai, não vou entender Eu não vou gostar Sabe? Não vou dar conta E vai Isso que é legal One Piece Todo mundo pode ver Super legal Super divertido Minha mãe tá gostando É muito legal É muito família E posso falar Melhor herói Muffy Tô muito apaixonada Porque ele é muito positivo, gente Ele é um cara Que ele inspira os outros A viver Suo próprio sonho Olha que puta herói foda Qual que é o seu sonho? É Ter um podcast? Achar o meu One Piece Eu acho que você vai conseguir ter Olha lá Agora você falou Não, e o dele O dele é achar o One Piece E ele quer ter o bando dele Mas em nenhum momento Ele fala O seu sonho tem que ser igual ao meu E achar o One Piece Ele fala Vem pro meu bando E realiza o seu sonho É fudido isso, gente Ele é um coach, né? Ele é um coach Ele é muito Ele é uma coisa Ele tá sempre feliz Ele tá sempre feliz Ele tá sempre Sabe? Pô, puta Herói legal pra caralho Eu acabei Eu amo Meu novo herói É o Luffy Assim Legal É fudido, meu É que nem a gente aqui A gente é muito positivo A gente é muito positivo Porque esse programa aqui Ele é uma viagem É É uma viagem Esse programa aqui, né? Completa Mas assim O que você quer dizer Com viagem? O bom aspecto É É É É uma viagem O aspecto feliz É uma viagem É uma viagem feliz A gente vai pra cima e pra baixo A gente começa feliz Às vezes a gente fica meio assim Às vezes a gente fica mais exaltado Mas acaba bem também Às vezes a gente fala de coisa séria Às vezes a gente fala de graça, né? De gente perlada morrendo Não, isso não foi legal Acho que deveria de estar essa parte É, tira essa parte Tira Tira Tô brincando Assume, depois assume, hein? É, tá na fita pro resto da vida Eu gosto, torço pra morrer alguém pelado no filme de terror lá na minha casa A gente vai fazer um corte disso Eu não, tá? Eu e minha família toda Eu e minha família toda Não tem ninguém da família dele aqui Ninguém assina esse papel Mas ele já incluiu todo mundo Somos todos uma família Somos todos uma família Literalmente Mas eu não faço isso De... Ah, problema seu É, o suco tá no fim Mas... Dupla, Double P Eu vou... Desculpa, eu vou chamar assim Não vai ter como Não, é Paulis Tudo bem Tudo bem Paulis Double P Os Paulis Double P Dois pontos Paulis Paulis Né? Obrigado por vocês terem vindo aí Né? Valeu mesmo, Paulo Foi, você mandou bem Foi legal mesmo Paulo Matias Que tá ali Ele tá ali Acreditas Você acreditar muito Ele ainda tá ali Olha lá Pronto Olha lá aqui Palmas pra ele E palmas pra Paulinha também Gente Muito legal mesmo Vocês terem vindo aí Porque tipo assim A gente É muito assim A gente Eu falei isso pro Guiso ontem A gente aprende Muito com cada convidado Que vem aqui Seja convidado que Que nem a gente comentou mais cedo Que não fala nada Ou alguém que não para de falar Ou alguém que Tipo eu Não, não, não Você não é o palestrinha Que eu Já teve gente Que falou mais Assim, né? É insuportável Mas assim Independente A gente gosta muito E a gente aprende Eu queria Eu falei pra ele assim Ah, a gente vai aprender Como Como conversar melhor A gente sempre aprende isso Mas com vocês Com vocês Que são Que vão nessa área De comunicação Desde muito tempo E hoje em dia Ainda falam sobre Essa trajetória Falam sobre essa trajetória Falando Ah, a gente aprendeu Já passamos por Perrengue Já passamos por Não sei quantas Situações Que vocês contaram Aqui no programa Eu acho que tudo isso A Parabéns Tudo isso É a maior Acaba Acaba Ensinando a gente Gostou? Viu quanto eu aprendi De comunicação Aprendi de comunicação Você tem que ter um fecha Sempre Você começa Guarda o fecha Pra você fechar a ideia É? Olha lá Eu acho que era Muita emoção Você quer chegar Paulinha Ele tava te achando Tão inspiradora Que ele tava com tanta emoção Na cabeça Que ele acabou Mas eu vou te falar uma coisa Sabe por que eu gosto De vir conversar Com todo mundo? Porque Isso é uma coisa Pra vocês guardarem Pra vida Do mesmo jeito Que vocês estão conversando Com a gente Nunca deixem de conversar Com todas as outras pessoas Que no futuro Vão procurar Saber de vocês Porque essa Coisa de vocês Me chamarem aqui De alguma forma Vocês podem admirar O meu trabalho Por isso que me chamaram Obrigada Me deixa muito feliz Porque é sobre isso É sobre pessoas E quem é comunicador Comunica pra pessoas Então se eu comunico Se eu tenho espaço Pra falar aqui Em qualquer outro lugar Aqui Ou em alguma televisão Em qualquer lugar É porque tem gente Que quer ouvir E se vocês querem me ouvir Eu fico feliz E não deixem vocês Também de fazer isso Quando vocês Tiverem a oportunidade De outras pessoas Pedirem pra falar com vocês Ou pedirem uma ajuda Ou quiserem vir Visitar a gravação Como você foi visitar A Morni Porque é muito cíclico As gerações mudam As pessoas vão chegando E você vai aprendendo Com essas pessoas Ensinando um pouquinho E é assim que você vai Construindo Não só uma carreira Mas uma vida Cheia De amizades De aprendizados E é mais sobre isso Com certeza Com certeza Que lindo É isso Que lindo Mensagem Mensagem Nada aí Gente Então é isso Se quiser fazer mais uma chamada Pra suas redes sociais Só porque É isso Por favor Eu vou fazer assim Não gente No insta é o mais fácil Que é Arroba Paula Carvalho Jolie Lá tem tudo Tem as dicas Tem o canal Que agora no instagram Tem o canal Que eu fico contando Tudo que acontece no dia E tá o canal de transmissão Do instagram É legal Viu Eu gosto Porque fica mais próximo Conversa mais com as pessoas E tal Mas tem tudo Gente Tem youtube Tem no flow Toda sexta Na gazeta Uma vez por mês E assim vai Eu acho que no ano que vem Vai ter Ah é Os cinemas Chamando pras estrelas Ou seja em todo lugar Onde eu puder estar Eu estarei E o mais legal É vocês poderem também Responder Então quando tem as dicas lá Conta se você gostou Se você já assistiu Sempre tem uma pergunta Meio que pra isso Pra todo mundo poder Dar sua opiniãozinha Tipo Se gostou Se não gostou Se concorda Se não concorda Que tipo de coisa Gosta mais Gosta menos Pra gente ir entendendo O que as pessoas querem também Show de bola E agora o Paulo Também vai falar Morning show Segunda Sexta No domingo Tem um outro programa Que ele tá fazendo também Que eu não sei o nome Desculpa E o talk churras E o talk churras É isso Pô Muito bom gente Então é isso Um beijo Um abraço E até o próximo filme Achei que você ia falar Um beijo e um queijo É eu tenho esse bordão agora Um beijo e um queijo Tchau Esqueceu o próprio bordão Ah não É o roubei do celbit E aí E aí Legenda Adriana Zanotto